Olá, galera do Portal At Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Olha só, gente, reta final, reta final de salvos quem puder. Olha quem tá com a gente aqui, gente. Vitória Estrada, querida, que prazer falar com você. Como é que você tá? Mas, Bah, guria, como é que tu tá? Que saudade que eu tô do Rio Grande. Olha só, daqui a pouco você começa a falar mais Bahia e eu também, vai sair uma coisa aqui que só gaúcho sabe, né? Não, não. Tu nem imagina. Eu falo com os meus pais dois segundos de telefone e eu já tô mandando áudio assim, né? Cantando. Mas eu queria agradecer, viu, o convite, porque eu tô muito feliz de estar aqui conversando contigo. Já tô bem gaúcha aqui. Já tive o meu sotaque gaúcho pra entrevista. Pronto. Não, a honra é minha. Eu falei pro Bruno, eu sei que você tá na correria sempre. Só você, assim, ó. Abrir esse espaço pra gente é de um carinho. Tanto que todo mundo te ama, né? Quando a gente faz as aberturas lá na Globo, todo mundo chega, Vitória! É um carinho, tá bom? Sério. Eu adoro, mas é porque você é sempre muito querida comigo. Você sempre me recebe tão bem que não tem como a gente não tirar um tempinho sempre pra conversar. Eu adoro. Ai, que bom. Menina, vamos começar falando desse sucesso. Olha só. Você ainda, né, na TV tem aí poucos anos e eu acho que poucos atores passaram por esse processo todos que vocês passaram, né? Novela bombando, parou, não sabia se voltava ou não. Voltaram a gravar com todos os protocolos. E agora a gente tá vendo, assim, esse fenômeno no ar, né, Vitória? Você brilhando, assim, muito na comédia, no drama e todo mundo encantado. Fala um pouquinho desse processo até pra você como atriz e pessoa. Não, foi muito louco, assim, porque a gente, foi a primeira vez na história da Globo que ela parou uma gravação de uma novela no meio, né? Porque a gente brinca lá dentro da Globo que tudo pode acontecer menos uma novela parar a gravação, que é uma engrenagem que funciona muito bem e na correria. O capítulo vai pro ar, a gente tá gravando o próximo e tem aquela agilidade porque a novela precisa ser apresentada ao público. Então, quando a gente ficou sabendo que a novela ia paralisar, foi, eu lembro que foi quando o Covid chegou aqui no Brasil e foi o momento que a gente entendeu que a coisa era séria, porque a gente falou, se a Globo tá parando uma gravação, assim, é porque a coisa é muito séria, é uma pandemia mundial mesmo. Então, aí a gente ficou muito alerta, a gente parou as gravações, ficamos uns, acho que uns cinco meses sem gravar, naquela expectativa, né? Além de toda a tristeza que a gente tava passando e ainda, infelizmente, estamos passando, ainda tinha essa incerteza de, será que a novela vai voltar? Será que eles não vão cancelar a novela? E quando vamos voltar? Como vai ser pra voltar? Então, assim, foram meses sem saber se a gente ia voltar mês que vem, se a gente ia voltar daqui dois meses, se a gente ia voltar. Então, foram meses de muita angústia, assim, né? Além do fato de ter a pandemia, pela questão da novela. E fiquei trancada em casa, até agora, assim, eu tô fazendo tudo remotamente, porque eu acho que a gente se cuidar e ficar em casa é não só cuidar da gente, mas do próximo também. E quando a gente voltou, foi assim, foi um processo de adaptação, porque voltamos com inúmeros todos os protocolos, assim, todas as necessidades de higiene, de saúde, de proteção com a gente, de testes, todas as semanas, às vezes duas vezes por semana, quarentena pra poder gravar novelas de beijo, cenas de beijo, quarentena pra poder gravar qualquer coisa que tivesse um toque, cenas de beijo com acrílico, a gente mesmo fazer a nossa maquiagem, a nossa caracterização, foi tudo muito novo, assim. E eu acho que o mais importante, o que mais marcou, assim, pra gente, acho que a nossa novela foi a novela que mais pegou esse recomeço, né, essa adaptação. Acho que as novelas agora ainda estão com todos esses protocolos, mas a nossa foi a que foi no teste, assim, vamos lá e vamos ver se vai dar certo isso, né? Isso a gente consegue produzir uma novela com tantos cuidados. Mas, ao mesmo tempo, a gente se uniu muito pra gravar, sabe? Então, foi muito importante pra gente, assim, a gente formou uma família mesmo pra dar conta de tudo. É, e a gente tá vendo isso no ar, né? É incrível o que tá essa novela em termos de audiência, em termos de repercussão nas redes, eu tava te falando, né? Aqui no site é o que mais bomba pra gente. E me fala um pouquinho, assim, de Kira e Cleide. Eu não sei se eu digo que eu me surpreendi com você, porque a gente já via você nessa ascensão de uma grande atriz, né, que não tinha ainda feito comédia. Você também se surpreendeu com você nesse caminho comédia? Eu me surpreendi, assim, eu brinco que eu sou muito feliz com todas as novidades que as personagens me colocam, né? Assim, eu, como qualquer ator, né, a gente gosta de se desafiar. Então, quanto mais diversos os personagens são, melhor pra gente, né? Porque a gente gosta de, eu amo estar estudando um novo personagem, estar vivendo essa nova persona, assim. E a Kira foi muito nova pra mim, porque eu tinha vindo de dois personagens muito densos, né? E aí, do nada, a gente cai nessa personagem que é doidinha, pirada, assim, completamente confusa. Foi quase como que embarcar numa nova mentalidade, assim. Eu avisei pras pessoas, eu falei, olha, eu vou encarnar a Kira, porque senão não vai ter jeito, a gente, né, foi, a gente começou a preparação, teve um curto tempo ali de preparação e já começamos a gravar. Então, eu falei, eu preciso encarnar nessa personagem, senão não vai dar certo. E foi o que eu fiz, assim. A Débora Seco tem certeza que eu sou a Kira. Se ela me conheceu, eu digo pra ela, calma, você não me conheceu antes, eu tô encarnando essa personagem. Mas acho que foi isso, assim, foi divertido porque eu tive, eu sou muito certinha, né? Eu sou muito racional. E a Kira não, a Kira, ela é totalmente oposto. Então, eu tive que trabalhar o contrário das outras personagens. Eu tive que trabalhar, às vezes, o ficar um pouco dispersa, o ficar um pouco confusa pra dar conta dessa confusão mental que é a Kira, né? Então, foi muito gostoso. Eu me surpreendi também comigo mesma e foi muito divertido fazer. Nossa, o quanto eu ria, assim, mas, assim, de, às vezes, ter que parar a gravação, porque a gente não conseguia parar de rir, foi muito divertido. E me trouxe uma alegria muito grande, né? Porque nesse momento de pandemia, eu ter saúde, ter um trabalho, poder sair de casa pra fazer uma personagem que me trazia alegria. Eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo que é um remédio pra eles, né? Assistir novela. E, com certeza, pra mim, também foi um remédio, assim, durante a pandemia. Então, eu já tô muito saudosa da Kira, porque ela me salvou, assim, no meio dessa pandemia. E ela também trouxe, então, essa leveza um pouco pra Vitória? Tipo, as pessoas ao redor de você que te conhecem mais também percebem isso? A Marcela fala que ela me conheceu, que ela me conheceu quando eu tava fazendo O Espelho da Vida, né? Então, aquelas personagens densas, uma coisa mais pesada, chorando todos os dias, aquela coisa. E ela fala assim, quando eu conheci a Vitória, ela era, assim, uma pessoa séria, assim. O tom de voz era mais grave, era mais uma voz mais impostada. E, do nada, chega uma pessoa em casa falando assim. Falando bem, assim, mais agudo, porque a Kira tem um agudo que é mais, né, dela. Ela fala as coisas mais assim. Então, assim, eu acho que é isso, né? A Marcela pôde observar essa mudança de uma personagem pra outra, né? Porque a gente tenta mudar um pouco da voz, um pouco dos trejeitos. E eu acabo levando um pouco pra casa. Não adianta, a gente grava muito, né? Então, a gente chegava em casa dez horas da noite, no dia seguinte, já tinha que estar com o texto decorado. Então, ou eu tava vivendo a Kira, ou eu tava estudando para viver a Kira. Então, a Marcela notou essa diferença muito grande. E Dona Marisete, lá na nossa terrinha, deve estar amando, né? Dona Marisete, ela fala que é o momento de alegria deles, assim, dela e do meu pai. É o momento de assistir a novela, assim. E é muito bom, eu fico feliz de poder levar uma alegria pra eles também. Porque eu não vejo eles há quase um ano, né? Então, assim, eu sinto muita falta. E saber que eles estão felizes, porque eles também não estão saindo de casa. Então, saber que eles estão felizes com a novela me deixa muito feliz. E a minha mãe é muito mãe babona, né? Então, ela fala assim, quando eu fiquei sabendo que a minha personagem era uma personagem cômica, minha mãe falou assim, eu sabia, eu sabia, minha filha. Tu sempre teve uma veia cômica? Aí vem a história, ela fala, quando tu era pequena, tu chegava no meio da sala e falava, ai, como eu queria... E eu lembro disso, eu lembro que eu chegava na sala pequenininha, só tinha adultos. E eu chegava na sala e falava, eu queria muito ser engraçada. Eu tentava fazer alguma coisa engraçada, às vezes não dava certo. Eu falava, eu queria ser engraçada. E a minha mãe, viu, filha, agora você tá tendo a sua oportunidade de fazer a Kira, que é engraçada. Então, tudo que eu me arrisco a fazer de novo, a minha mãe fala, eu já sabia que você ia se dar bem. Eu já tinha sentido essa veia cômica. Dona Marisette, maravilhosa. Lembra aquele dia que a gente tava no Projac e os repórteres deram um cartaz pra Dona Marisette? A gente fez um cartaz pra minha mãe e eu filmei todo mundo chamando ela. Marisette? Mandei pra ela, ela amou. Ela amou, ela... Assim, foi o dia de princesa dela. Que amor. E vem cá, e essa sintonia das três protagonistas, né? Você, Ju e Débora. A gente vê que o time tá muito perfeito, né? Isso foi se adequando aos poucos. Eu me lembro que, tipo, há dois anos, naquela apresentação com o Daniel Ortiz, que eu tava, no Projac, eu já vi que vocês estavam muito já em sintonia, né? Então, isso daí já vem desde o início e foram aos poucos, né? Juntando isso, enfim. Eu acho que a gente se encaixou ali, né? Porque as três personagens são muito diferentes, como eu, a Ju e a Débora também somos muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, é um diferente que se completa, sabe? E a gente se encarnou muito nessa coisa das panteras, que a gente brinca, a gente chama o Daniel, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente chama o Daniel de Charlie, né? Da Charlie's Angels. Então, a gente brinca e a gente criou uma sintonia, porque eu acho que, assim, quando você faz uma personagem, uma protagonista, você grava muito. E, muitas vezes, você grava sozinha, né? Porque, muitas vezes, tem aquela coisa, todo mundo já foi embora, todo mundo já gravou, e você tá lá gravando 20 cenas por dia, você é a última, a primeira a chegar, a última a ir embora. E, com as meninas, a gente tava juntas, unidas, sempre, assim. Então, era passando frio nas gravações do Furacão, era no meio do mato, gravando aquele bosque lá do Furacão também, e pegando muita chuva, passando frio, assim, esses perrengues, todas a gente passou juntas. E a primeira semana de gravação foi... A primeira semana, não, acho que foi... A gente teve umas 17, acho que foram 17, 17 diárias de chuva, assim. E eu ainda emendava em mais umas três diárias de chuva, que era com o Rafael. Mas a gente ficou 17 dias e noites gravando embaixo d'água. Então, foram perrengues da profissão que a gente passa, e isso nos uniu muito, porque a gente, na primeira semana, a gente já tava só nós três gravando todos os dias, debaixo d'água. Então, a gente teve que se unir, assim. E a gente formou uma irmandade, assim, muito gostosa. Eu aprendi muito com elas. São tão talentosas, generosas. E eu vou morrer de saudade. A gente se fala todos os dias, né? E a gente já tá louca de saudade uma da outra. Ai, nem fala, nós também. Vem cá, eu vou ter que te fazer agora aquela pergunta, né, que eu te faço pela terceira... Na terceira novela, eu comecei a ver as matérias que eu fechei. Daí era Em Tempo de Amar, né? Com quem que vai ficar a protagonista? Anotei os nomes, era Em Tempo de Amar, Inácio Vicente, Espelho da Vida, Alain ou Danilo. Agora ela vai... Vitória, não existe atriz que seja 50%, 50%. O que que acontece? Eu, assim, eu tô com um pouco de medo dos meus fãs me abandonarem, sabe? Porque eles falam assim, eu vejo muitas mensagens no Twitter, eu tô acompanhando bastante, porque o bom disso, de estar vendo uma novela que já foi gravada, que é a primeira vez que isso acontece, o bom é que você consegue assistir como espectador, né? Então você consegue comentar no Twitter, você consegue estar ali mais disponível. E eu vejo as pessoas falando assim, Vitória, você vai pagar a minha terapia, entendeu? Porque eu estou sofrendo a terceira vez que você me faz ficar em dúvida entre dois homens. Por que que não é mais simples? E é muito isso, né? As três personagens que eu fiz ficavam em dúvida entre dois amores, assim. Mas eu acho que nunca como a Kira e a Cleide. Porque eu lembro que, assim, quando tinha o Inácio, o Vicente, teve um período, né? Que ela tava mais com um, um período mais com outro, e no final ficou numa dúvida. Mas a Kira é uma coisa que... que não tem, assim. Três dias pra acabar a novela se a menina não se decidiu, entendeu? Não tem um lá. E na última semana ela decidiu e tá feliz com um deles. Não, na última semana ela não decidiu ainda. Então... E eu tô pra dizer que ela vai ficar nessa dúvida até o último capítulo. Acho que isso só vai se resolver no último capítulo, tá? Ela tá sofrendo ainda? Ou já deve ter decidido? Olha, eu tava conversando com o Daniel, porque a gente conversa muito. A gente tem esse grupo. Então eu e as meninas, o Daniel, a gente se fala todos os dias. E o Dani é muito espertinho, né? Porque ele nos deixa na dúvida sempre. Ele já mandou. Eu sei que ele já mandou essa semana. Ele pediu até pra estender o prazo, porque ele mesmo tava na dúvida de quem que ele ia colocar pra terminar com a Kira e com a Luna, que são os finais mais duvidosos, né? E no início dessa semana ele teve que mandar, porque imagina, tem que estar na programação, né? E tinha dois capítulos prontos. Então ele ficou, assim, semanas falando pra gente. Eu tenho os dois capítulos prontos, né? Com duas opções pra cada uma, assim, que a gente gravou dois finais. E agora ele mandou, mas ele não contou pra gente. Então, assim, eu vou ter experiência de público real, porque eu não sei com quem que a Kira vai terminar. Eu juro pra você que eu não sei com quem que a Kira vai terminar. Assim, eu só tenho certeza de que eu vou ficar metade feliz e metade triste, porque eu vou ficar feliz, porque os dois caras são incríveis, mas eu vou sofrer pelo outro. Então, sempre que o Daniel me mandava uma mensagem falando, olha, as pessoas estão doidas, estão indignadas comigo, porque eu deixo elas na dúvida. Eu digo, foi você que criou esse problema pra você. Foi você que criou um triângulo amoroso tão bem estruturado em que, né, a gente consegue amar os dois personagens. Não, e eu achei tão bonito na live que vocês fizeram com os meninos, né? Com o Bruno e com o Thiago. E o Thiago falou uma coisa tão legal, que assim, que raríssimas vezes alguma atriz não demonstra tipo uma quedinha no fundo, no fundo, e de repente na cena acaba se entregando mais. Tipo, o parque não percebe, né? E você, cara, ontem eu vi, eu já me apaixonava, eu não sei, eu já torci uma hora por outra. É impressionante, né, isso. Eu acho que é legal ouvir isso de um colega, né? Mas era um compromisso que eu tinha comigo mesma e com o trabalho, assim, porque eu fui vendo que a Kira ia ficar nessa dúvida e que ela gosta muito dos dois e tem uma história em particular com cada um. E eu sou muito, não sei, eu sou muito comprometida com o meu trabalho. Então eu falava, eu não posso deixar nada meu interferir. Então, assim, chegou num ponto que eu nem tinha que fazer esforço para não deixar a Vitória interferir, porque eu realmente estava imbuída do pensamento da Kira. Então eu realmente estava imbuída. Não, gente, incrível. Tá lindo, assim, o teu trabalho é impressionante, cara. A gente fica em dúvida. É. E aí chegou um momento que eu falei, eu preciso, eu fiquei em dúvida junto com a Kira. Eu me lembro que eu chegava em casa um dia e falava, hoje eu gravei, porque a gente começou a separar as cenas, né, por conta do protocolo. Eu fiz uma quarentena no hotel, aí gravei um dia todas as cenas com o Alan, que tinha de beijo. Então a gente gravou no mesmo dia o início do relacionamento, o meio do relacionamento, final do relacionamento, volta e briga, e beija, não sei o quê. É tudo no mesmo dia. Então eu lembro que eu cheguei em casa nessa sequência, depois dessa sequência eu falei para o Marcelo, ai, eu era muito Kirael. Mas ai, depois de hoje, o Alan é tão bom. Tipo, quase falando duas falas da Kira para o Marcelo. O Alan é tão bom. Nossa, ele é tão fofo com ela, eu estou gostando muito dele. Ai, na outra semana teve um dia que era a sequência toda com o Rafael. Eu falei, ai, não, mas eu voltei a ser Kirael, porque o Rafael é muito fofo. Ai, Marcelo, para, Vitória. O que é isso? Você tem que preferir alguém. Eu falei assim, cara, talvez depois assistindo, até pode ser, mas agora eu não consigo, porque eu fiquei muito pensando como a Kira, na dúvida como ela, sabe? É difícil, é muito difícil. E são dois caras muito legais, né? Qualquer mulher. Que querem um bem dela, são dois caras íntegros, de um caráter inabalável, que são bons, que fazem bem para ela, que tratam ela bem, que aceitam como ela é, porque a Kirael é um pouco trambelhada, então, assim, os dois amam e respeitam ela ser do jeito que ela é, e isso é lindo, né? Por que eu não fico com os dois? Eu falei, Daniela, por quê? Não, e aquelas crianças também, né? Eu amo aquelas crianças, os dois são as figuras, né, cara? É, de um lado tem, de um lado tem aquele pai, que é, que tem as crianças, que a Kirael ama, do outro lado tem o Rafael, com todos aqueles sonhos, com o nome dos quatro filhos já prontos, então, assim, é muito difícil, é muito difícil, assim, é muito difícil, e eu fico ouvindo a opinião de todo mundo, né? Então, a Marcela, vou falar aqui, porque a Marcela já faz mas ela tem a torcida, eu posso falar, ela torce para o Rafael, mas, assim, ferozmente, porque ela acha que o Rafael é ela, então, ela fala, ela fala, imagina se eu estou com você agora, agora você tem que se dar como moto, a gente passa meses longe, e quando você aparece, você aparece gostando de outro? Como assim? Não pode, o nosso amor é muito mais forte, ela chora vendo a cena, aí agora, a minha sogra, minha mãe também torce para a Kirael, agora minha sogra é time Alan total, ela fala, as duas já brigaram, assim, na mesa, de falar, você tem que respeitar a minha opinião, você não respeita a minha opinião, tem que terminar com ele, sim, e a outra, tem que terminar com o outro, sim, é, tudo bom, cara, o que você diria que vai levar para a tua vida nesse trabalho, assim, tanto como atriz, como pessoa? Eu vou levar, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu pego um pouco desse espírito da Kira de se deixar levar mais pela emoção, porque eu sou muito racional, então, assim, claro que encontrar uma medida, porque a Kira é um pouquinho além da conta, muitas vezes, mas eu levo um pouco dessa leveza da Kira, que é uma apaixonada, né, da vida, assim, das coisas, ela deixa o sentimento acontecer, mas sem perder, também, a verdade, né, ela se envolve nas loucuras amorosas dela, mas ela fala a verdade para a pessoa, isso eu vou levar, sem dúvida nenhuma, a leveza dela, e eu acho que dessa equipe, as pessoas, né, porque isso é o que a gente leva daqui, as relações que a gente constrói, né, e o Daniel é um autor muito presente, que fala com a gente desde o início, deixa a gente doida, muitas vezes, porque ele brinca, ele instiga, ele faz piada, o Fred é um diretor incrível, que assim, que deu conta de uma novela no meio de uma pandemia, sem poder gravar, beijos, sem poder, sabe, com muitas dificuldades, então assim, foi muito importante fazer essa novela, foi marcante como, como nunca, assim, porque foi um desafio muito grande, por todos os motivos possíveis, né, gravar no meio de uma pandemia, personagem, então foi um momento muito marcante, e a gente falava isso nos bastidores, né, que a gente vai entrar para a história, né, queira ou não queira, porque foi a primeira novela a ser gravada quase que toda, assim, na pandemia, né, então, fomos os pioneiros aí dessas gravações na pandemia. É verdade, para a gente encerrar, assim, você vem, né, três trabalhos protagonistas, né, começando, como é que é isso na tua cabeça, assim, porque pouquíssimas pessoas, né, você deve ter conhecido gente, né, em cursos, enfim, no sul, mesmo quando a gente batalha, e você está aí, sabe, tem o quê? A gente vê você, tem muita determinação, deve ter um pouco de sorte, talento de sobra, o que você diria, assim, de tudo isso que acontece com você? Eu acho que a gente tem que estar preparado para quando as oportunidades surgirem, sabe? Eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que colocar essa coisa como prioridade, assim, e eu lembro que uma vez eu estava, quando eu estava fazendo minha primeira novela ainda, um ator chegou para mim e falou, quando falaram para mim que eu ia colocar uma menina super nova, que estava vindo para o Rio de Janeiro, do sul, que nunca tinha feito uma novela e ia fazer a protagonista, ele falou assim para mim, eu fiquei um pouco receoso, porque você é jovem, você podia estar querendo sair para a balada, naquela época, saindo, sei lá, virando noite, voltando para gravar, porque ele falou, eu já vi muito isso acontecer, e com você não. E eu acho que é uma coisa assim, era a minha prioridade, sabe? No momento que me escolheram para fazer, que eu fiz o teste, me escolheram para fazer esse personagem, para dar a cara ali para a novela, eu vou dar tudo de mim, assim, então, e eu já sinto falta disso, eu já sinto falta disso agora, por mim, eu já estava, assim, cortava as férias pela metade, já estava encarnando em outro personagem, mas eu acho que a sorte é quando a nossa dedicação encontra uma oportunidade, sabe? porque quem olha de longe acha que as coisas caíram de mão beijada, mas só a gente sabe toda a dedicação que a gente teve, e todas as dificuldades, todos os nãos que a gente recebeu, então, eu acho que quando a gente recebe um sim, um voto de confiança, a gente tem que dar um melhor, né? Para fazer jus desse voto de confiança, e eu acho que é isso que eu faço, sempre dou o meu melhor, para depois, eu sou muito crítica com o meu trabalho, então, eu olho as cenas, assim, falando, mas eu não estava, podia ser melhor, podia ser melhor aqui, mas eu dou o meu melhor, para depois, falar para mim mesma, que olha, o melhor que você tinha para dar, você deu, então, é isso que eu faço. Vitória, Amei o papo, queria novamente te agradecer, assim, dizer que você, assim, a sua generosidade, você é simples, é humilde, sabe a importância do que é a gente, né? É um veículo falar de novela mesmo, que eu acho que é legal para o ator, né? A gente acompanhar esse fio do humor, e dar tudo, então, eu queria te agradecer, assim, muito, agradecer o Bruno, que ajudou, que a gente falou, vamos falar com a Vitória, vamos com isso. É isso! Querido, tá? Eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer. Você fez um lindo trabalho, cara, maravilhoso, assim, você não sabe, a gente tem que te agradecer, assim, você ter feito esse papel, e a gente rir e chorar com você. Imagina, é eu que tenho que agradecer, porque sem vocês, o que seria do nosso trabalho, né? Que estão ali acompanhando de noite, passando para o público, que o público quer ver das notícias, o que vai acontecer, e vocês fazem isso tão bem, eu sou tão agradecida, assim, é sempre tão bom falar com você, como eu disse, você sempre me recebe muito bem, e eu me sinto como se você estivesse aqui tomando um chá da tarde comigo, sabe? A gente vai tomar um chmarrão, depois de uma entrevista, vamos, vamos sim, e conta comigo, obrigada, tô sempre aqui para falar com você, e até já, tomara, né? Logo, imagina, logo a gente vai estar de novo lá no Projac, se Deus quiser, acho que ano que vem, né? E você já vai estar brilhando, fazendo um novo papel, um novo protagonista, querida, beijo que eu sei que você tá na correria, tá? Vamos ver a novela, hoje, meu Deus. Beijo enorme, assista a novela, gente, minha flor, muito obrigada, eu gosto de você ter demais, você tá no meu coração, viu? Obrigada pelo carinho, verdade. Obrigada a você também, beijo para a dona Marisette, para a Marcela, para todo mundo. Pode deixar, beijo. Tchau, tchau.